Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Tua Fidelidade. Hoje é domingo e uma entrevista super especial aqui no canal. Bati um papo com o Sérgio Brito, dos Titãs. No nosso papo a gente falou sobre o novo single que ele lançou recentemente, o Epifania. E depois, na segunda parte do papo, a gente deu uma geral no disco Oblésic Blom, um dos discos mais queridos dos Titãs. E fiz várias perguntas lá para o Sérgio Brito, curiosidades. Ele respondeu coisas muito bacanas, assim, que eu não sabia. Acredito que vocês vão gostar bastante. Então é isso, aproveitem e escutem o novo trabalho do Sérgio Brito. Sérgio Brito, muito obrigado por você estar aqui no canal Tua Fidelidade. Os Titãs são das bandas mais queridas aqui. Todo mundo pede para conversar com o pessoal dos Titãs. E agora a gente tem um ótimo motivo, porque você, no meio dessa pandemia, está lançando um novo single, o Epifania, que também tem... São duas músicas, né? O Epifania no lado A e o Tradição no lado B. Então queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço poder estar falando aqui com você, Luiz, e com a galera aí do Alta Fidelidade. Um prazerzão mesmo. Prazer é nosso. E, Sérgio, antes da pandemia do coronavírus, que acabou mudando a vida de todo mundo, os Titãs estavam lá todo vapor, né? Lançou a Opera Rock, o Doze Flores Amarelas, gravou o trio acústico, que foi lançado em três partes nos serviços de streaming. E agora você está lançando esse single solo, né? O Epifania. Eu queria saber de onde veio a necessidade de fazer esse trabalho solo nesse momento, se era algo que já estava na sua cabeça ou surgiu por conta da impossibilidade da banda se encontrar. Não, assim, eu já tinha um disco praticamente pronto há um bom tempo, né? Eu tenho feito discos solos e, na verdade, o último que eu fiz, chama Pura Bossa Nova, já faz sete anos. Eu gostaria de ter lançado algo antes, mas a banda, quando você está numa banda grande, ela acaba tomando todos os espaços, né? Quando você não está fazendo uma coisa, você está fazendo outra emenda numa outra, quando você percebe, você perdeu a oportunidade de lançar. Então, eu aproveitei esse hiato forçado pra exatamente falar, bom, agora é a hora, porque eu já tinha material suficiente. Eu gravei algumas coisas na época de pandemia, umas três músicas, acabei de gravar, fiz o clipe, mas, assim, são 12 canções ao todo que eu vou lançar. A maioria eu já tinha gravado e feito, ou seja, eu estava pronto pra fazer esse trabalho acontecer. Então, não foi só por causa da circunstância. A circunstância me deu um empurrão, assim, devo admitir. Mas já tinha programado fazer isso. Esse ano eu gostaria de não terminar sem ter lançado isso. Então, eu consegui fazer o que eu tinha me proposto a fazer, apesar das limitações que essa história da pandemia impôs, né? Mas foi bacana também isso, ter feito apesar disso. E, Sérgio, uma coisa que eu reparo muito nos seus trabalhos, né? Desde o primeiro solo, a minha cara, que lá você vão 20 anos, né? É que o que você faz na carreira solo, de um modo geral, é muito diferente do que você faz nos Titãs, né? Nos outros discos também, o Eu Sou 300, de 2006, o SP 55, de 2010, e o Pura Boaça Nova, que você citou, de 2013. E eu falo isso porque é muito comum você ver um artista que faz parte de uma banda, lança um disco solo, e, de um modo geral, o trabalho acaba sendo muito parecido com o que ele faz na banda, né? E eu queria saber como é que funciona na sua cabeça. Quando você compõe uma música, você já sabe, ah, isso aqui é Titãs, isso aqui eu vou guardar para um trabalho solo. Como é que funciona isso? Olha, foi um caminho, na verdade, para eu chegar e descobrir essas diferenças, e também uma linguagem minha ali, algo que me identificasse como um artista solo, né? Eu investi bastante nessa história da música pop com ingredientes de música brasileira, tanto da MPB, mas principalmente da Boaça Nova, que é uma coisa que eu gosto, que eu acho extremamente pop, mal aproveitada por todos no Brasil. Acho que tem, só para fazer um parênteses, você vê, tem bandas, mesmo nos anos 80, a própria Sade, o Everything But The Girl, o Style Consul, várias bandas que usaram a Boaça Nova ali de alguma maneira, na sua linguagem musical, e aqui no Brasil, a gente não teve nenhuma banda que tenha entrado nessa onda, né? Então, eu sempre quis isso, era um projeto meu que foi levando, levou um tempo para se realizar, né? O primeiro disco tem menos, esse ingrediente, que foi aparecendo mais, eu acho que eu consegui realizar isso bem no SP55 e no Pura Boaça Nova, aí com certeza. Agora, eu acho assim, que tem canções minhas que estão no repertório dos Titãs, que poderiam estar no disco solo, nos discos solo, e vice-versa. Tem um terreno ali de intersecção, com certeza. E tem outro território que é bem separado mesmo. Então, por exemplo, essa canção Epifania que eu fiz, ela é pop, ela é mais melódica e tal, mas ela poderia, acho que, estar num disco dos Titãs, com alguma guitarra a mais e algo assim. Assim como, por exemplo, Epitáfio, que é uma música emblemática do repertório dos Titãs, poderia ser de um disco solo meu. Então, tem esse terreno aí que é uma intersecção, eu gravo e deixo de gravar uma ou outra por causa da circunstância. O Epitáfio eu fiz quando a gente estava para lançar um disco, todo mundo gostou, então, eu lancei pelos Titãs. Essa Epifania eu fiz agora, também depois, não tinha nada dos Titãs para fazer, eu lanço o meu trabalho solo. Agora, tem uma outra parte ali do meu trabalho que realmente não cabe. Por exemplo, essa música Pura Bossa Nova, que eu gravei com a Rita Lee e tal, ela é bem bossa novística, o arranjo dela, a sequência harmônica, tudo, não caberia nunca no repertório dos Titãs. Às vezes, o universo das letras, do que eu digo, que são mais intimistas, no meu trabalho solo tem músicas que eu fiz para os meus filhos, ou músicas que são mais íntimas, que não cabem muito em uma banda. Então, eu acho que tem isso. E eu acho que, como você falou, essa história de um artista que tem uma banda e faz solo muito parecido com a banda, a tendência é que o solo seja uma sobra do trabalho da banda, ou seja, seja uma versão piorada do que o cara faz na banda. Então, eu quis fugir disso como o Diabo da Cruz. Eu falei assim, eu não quero cair nessa armadilha, fazer... Eu componho bastante, tenho sobras, mas as músicas que eu acho ruins e até as médias, eu prefiro jogar no lixo do que gravar, sabe? Porque é ruim essa sensação de você achar que você está sendo autoindulgente, entendeu? E a carreira solo é um prato cheio para isso, né? Você decide tudo, você faz tudo, você que escolhe, ninguém está ali falando para você, não, isso não é legal. Então, eu resolvi tomar esse caminho e tentar que isso tenha... Que a minha carreira solo tenha um lugar diferente, referências diferentes da dos Titãs. Eu acho que tenho conseguido. É interessante isso que você falou, né? Que tem músicas que são meio que o estilo comum da sua carreira solo e dos Titãs. E eu vi isso em Epifania e, lógico, eu me lembrei logo do Epitáfio, né? Porque Epifania é aquela canção mais pop mesmo, uma balada pop parecida com o Epitáfio. A Epifania foi produzida pelo Sérgio Fuad. A letra fala basicamente sobre liberdade, transformação, início de uma nova caminhada. E eu queria saber, você compôs essa música durante a pandemia? E, se você tiver composto, o que a pandemia influenciou para você fazer essa música? Eu acabei de... Finalizei ela durante a pandemia, mas ela já tinha uma estrutura boa. essa música eu fiz primeiro a parte musical, né? A letra eu fui fazendo aos poucos depois. Então, sim, eu fiz durante a pandemia e eu não pensei... Eu não consigo estabelecer uma relação direta, entendeu? Eu não fiz assim, vou falar sobre o que a gente está vivendo, não fiz isso. Mas, talvez, tenha ali uma carga disso, né? Quando eu vejo a música principalmente associada ao vídeo, que tem... São imagens gravadas lá na casa que eu tenho no litoral norte, que estava totalmente vazia naquela época de lockdown mais forte, né? Aquela coisa da natureza tomando conta, aquilo que provoca uma reflexão em você, observar a natureza, se deixar encantar por aquilo. Eu acho que tem um pouco desse momento ali na música, de alguma maneira, nessa história de você olhar para si mesmo, olhar para dentro, refletir sobre as coisas, contemplar as coisas, se deixar encantar pelas coisas, tentar enxergar as coisas de maneira diferente. Então, de alguma maneira, eu acho que a situação contaminou o conteúdo da música, sim. Mas eu não premeditei, não. Não foi pensado. Não foi de caso pensado. É, e a outra faixa é a tradição que Elza Soares lançou no último disco dela, o Planeta Fome, e que os Titãs também chegaram, mais um ponto de interseção, os Titãs chegaram a cantar. Você chegou a cantar em alguns shows dos Titãs. E a versão da Elza Soares é uma coisa toda eletrônica e a sua versão é mais minimalista, é mais no piano, tem uma orquestra de cordas, de madeiras, é do Guilherme G., ele fez o Arranja, ele também produziu a Faixa. Mas, quando eu escuto tradição, o que eu vejo lá é mais um samba. Não sei, posso ser enganado, acima de tudo. E as pessoas podem estrear um pouco. Pô, o Sérgio Brito, aquele cara lá dos Titãs, compõe samba. E eu queria saber de onde veio a inspiração para fazer essa música. Se você fez pensando o Elza Soares ou... Não, mas ela realmente tem esse ingrediente de samba, porque, como eu te falei, o meu trabalho solo já é isso há um bom tempo, entendeu? Então, eu estou acostumado com isso. Agora, como as pessoas conhecem pouco, mesmo fãs dos Titãs, ainda se surpreendem com o fato desse elemento ser tão presente no que eu faço como artista solo. Eu acho natural. Você vê que o arranjo dessa música, por exemplo, embora, como você bem falou, pela parte melódica e harmônica, ela é um samba inegável, mas ela não está tocada como samba. Ela não tem o ritmo de samba, não tem os instrumentos típicos de samba. Eu fiz ela como uma balada de piano para aproximar ela e para não ficar repetindo o que as pessoas já fazem tão bem por aí. Eu quero ter a minha personalidade como artista solo, a minha mistura de MPB e música pop. Eu quero ter essa marca, faço esse esforço. mas ela realmente é uma música que estava no repertório dos Titãs, ficou ali durante um bom tempo até a hora que... Eu lembro que quando a gente foi gravar o Yangatu, a galera falou para mim, cara, essa música não se encaixa aqui. Essa música... Eles gostavam da música, mas eles mesmos falaram que essa música tem mais a ver com o teu trabalho solo. E eu realmente não lamento nada porque realmente é verdade. É uma música que naturalmente tem a ver com a minha linguagem e não com a dos Titãs. É curioso que você falou que a música tem uma coisa do samba, mas nem a Elza Soares gravou ela no estilo samba mais tradicional. Ela fez uma coisa completamente diferente. E, Sérgio, a gente está vivendo uma fase... Isso antes da pandemia eu já estava pensando nisso e agora, quando as coisas voltarem ao normal, não sei exatamente como vai ser. eu não sei se o CD, pelo menos no formato físico, ainda existe aqui no Brasil. DVD. O dia eu deu um DVD para um amigo meu, ele... Pô, cara, eu vou te devolver porque eu nem tenho mais aparelho de DVD, né? Então, a onda... São muitos artistas lançando trabalhos meio que a conta-gotas, né? Por exemplo, Smashing Pumpkins faz isso. Os próprios Titãs fizeram isso no Acústico, no Doze Flores Amarelas. E esse single que você lançou agora com duas músicas, isso é o início de algo maior, de repente, um disco, ou não? É o momento de lançar essas duas músicas e só? Não, é o início, sim, de um disco de doze músicas. Ele vai ser lançado dessa maneira, duas músicas a cada três meses até completar as doze. Eu até optei por fazer compactos, né? Em vez de singles, propriamente ditos, porque tem lado A e lado B. Eu lancei uma música mais pop, mais fácil, e outra um pouco mais conceitual. Eu acho legal esse complemento, é uma ideia antiga já, né? As pessoas acham que single é uma novidade, é uma coisa tão antiga, essa ideia de lançar as coisas em single e depois virar em álbum, né? Mas eu acho que antes tinha essa riqueza a mais, que era o lado B, o famoso lado B do single compacto, né? Porque eu acho que ele também é um instantâneo melhor do que vai ser o disco no fim do trajeto, né? Como um todo do universo todo que abrange o que eu vou dizer no final das contas. Então, é isso. Mas o projeto é fazer um disco mesmo que já está feito. Já está feito, já está tudo gravado. Tudo gravado. E eu acho que você falou uma coisa interessante, as pessoas têm feito isso, às vezes, porque eu acho que é uma... É você encarar a realidade, né? Acho que às vezes nem é... Por exemplo, a gente fez com a ópera rock, a gente lançou de uma vez aquelas 25 músicas, né? E a gente ficou com a sensação realmente estranha de que as pessoas não tinham ouvido direito e quando ouvem em plataformas digitais, aquilo privilegia muitas músicas que estão em primeiro ou a música que tem mais listado ou a música que tem um vídeo. Isso fica muito mais evidente, eu acho, do que quando a pessoa compra ou comprava o objeto físico e ouvia ali com mais carinho. Parece que tinha uma relação com o objeto que propiciava essa audição do disco como um todo. E hoje em dia é menos, porque a pessoa ouve uma música e ela pode acabar pulando para outra porque o aplicativo sugere. É mais pulverizada a audição. Então, realmente, eu acho que você aproveita melhor a maneira como as pessoas estão ouvindo música lançando aos poucos, porque, no fim das contas, as pessoas vão conhecer melhor o meu disco quando eu chegar no final e elas vão ouvir com mais carinho cada uma das músicas e é isso que me interessa. E o Doze Flores Amarelas, Sérgio, isso deu uma curiosidade minha. Eu não consegui ver o show, eu nem sei se o show chegou aqui no Rio de Janeiro. Vocês pretendem trabalhar mais o Doze Flores Amarelas ou já é passado? Não, a gente lamenta muito não ter conseguido fazer uma turnê com esse projeto, porque a gente só fez em São Paulo, a gente fez o Sérgio Pinheiro em alguns lugares e no Teatro Óculos para gravar. É um projeto caro, porque a gente tinha painel de LED, um cubo de LED, três atrizes, três contra-regas, um show muito mais caro do que o nosso titãs normal. Então, o break-even dele era muito alto, muito arriscado para a gente ir pior, ou melhor, se é pior, só músicas inéditas. Então, você ia atrair um público que é tudo uma incógnita, você investir e sem nenhum apoio de nenhum tipo financeiro, de patrocínio, etc. A gente acabou desistindo da ideia porque a gente não tem condição de sair bancando e correndo esse risco. Um custo alto, um retorno incógnita e um trabalho inédito, todo inédito. Então, a gente adiou, mas a gente, eu acho que a vantagem de ser um musical e ser um projeto fechado é que acho que a gente pode retomar a qualquer momento. Então, a nossa vontade é reencenar e fazer, pelo menos, as capitais, sabe? uma turnê bacana, bonita, com algum patrocinador para poder fazer direito porque tem um aparato visual que, sem isso, não é ópera rock. Então, a gente quer e não saiu do nosso pensamento, não. Isso é uma vontade nossa que a gente, um dia, vai realizar. É, pelo menos, ainda bem que a gente tem um DVD, dá para ter uma noção do show. E é aquilo, Roger Waters e o Deru também estão sempre ressuscitando, né? As suas áperas rock. Então, seria legal se os titãs fizessem isso. E, Sérgio, eu não posso perder a oportunidade de conversar contigo e tem que falar sobre os titãs. Eu poderia preparar uma pauta de mil perguntas sobre os titãs para você. Eu acompanho os titãs desde que eu nasci, assisti todas as turnês desde o final dos anos 80. Aquilo está lá na minha alma mesmo. E eu queria, então, para a gente, já que não dá para falar sobre tudo, eu escolhi um disco aqui para a gente conversar um pouco sobre ele, até mesmo porque é um disco que tem muito de você nele e é o meu disco predileto. Claro, é o meu também, é o meu predileto. Eu me lembro que eu já contei essa história do canal o pessoal adora. Eu me lembro que no dia que esse disco saiu e minha mãe comprou para mim num supermercado, eu fingi que passei mal no colégio só para voltar mais cedo para casa para escutar o disco. Eu era ansioso. Eu tinha 10 anos de idade. Muito bom. E não tem muito tempo, Sérgio, eu conversei com o João Barone, dos Paralamas, e a gente estava falando sobre o disco Os Grãos, que é um disco que eu gosto muito dos Paralamas e que é meio que uma ruptura na carreira deles, é um disco mais adulto, por assim dizer, e eu perguntei para o João de onde que veio aquela inspiração. E ele falou, olha, na época o Herbert Viana ficou fissurado no disco, ele ficava escutando o dia todo, dele até brincou, parecia, sei lá, o Brian Wilson escutando o Rubber's Toe para fazer um pet sounds, para tentar superar depois. E é um disco, o Oblest Quiblon, de certa forma, diferente do que os Titães já estavam fazendo. E eu queria saber mais ou menos isso, eu perguntei para o Barone de onde vem a inspiração para Os Grãos, eu queria perguntar para você, já que, como eu falei, esse disco tem muito a sua cara, de onde vem a inspiração para o Oblest Quiblon? De muitos lugares, mas acho que de uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer nos Titãs, que é essa, como eu faço a minha carreira solo, que é essa junção do rock, da música pop com coisa da música brasileira, que eu gosto de muitas coisas. E achei que os Titãs podiam fazer algo assim, né? E a gente um pouco também viajou muito pelo Brasil, entrou muito em contato com muita gente, música folclórica, mas aí, marcadamente, aquela ideia, aquela coisa do encontro com o Mauro Quitéria, que foi muito impactante para a gente, porque eles eram artistas populares, mas com uma linguagem próxima da nossa. Não sei explicar exatamente por quê, mas aquele canto rasgado, cultural do Mário, aquele negócio dele inventar aquela língua que não existia em lugar nenhum, dele ser de lugar nenhum, né? Então, tudo aquilo gerou na gente uma vontade de se aproximar de vez dessa história do universo da música popular brasileira. Então, a gente fez um disco mais pop, mais aberto a isso. Essa coisa dos modos nordestinos que tem algumas músicas, tem no 32, tem no Miséria, da canção, né? Por excelência, essa coisa do cuidado com a letra, que eu acho que é uma virtude nossa que tem muito a ver com a MTB também, e também da exploração do estúdio como instrumento, que eu acho que aí o Liminha tem uma participação muito importante, porque ele, a gente fez o Cabeça, que era um disco cru, né? Eu acho que até, pessoas acham que o Liminha influenciou muito a feitura do Cabeça, mas não, eu acho que o Cabeça chegou praticamente pronto nas nuvens, e era uma coisa nossa. e depois, acho que o O Que, que era a última música daquele disco, a gente abriu uma porta para a gente, uma experimentação com música eletrônica, a gente achou bacana aquilo. Já no Jesus, a gente mergulhou de cabeça, tem um lado todo dedicado a isso, né? Porque tem samples e tudo, aquilo era muito primário ainda, mas tem uso de música eletrônica ali num lado daquele disco que é forte. E no Bless Que Blum, aquilo era inevitável, a gente entrar, mergulhar de cabeça nisso, na música que era possível fazer dentro de um estúdio, sem limite, sem amarras, né? Então, sampler, solo de sampler de guitarra tocado na bateria eletrônica, programações mil, e eu, como tecladista, sempre tive pouco espaço numa banda com dois guitaristas e um monte de gente gritando, e nos anos 80 também, ou você era uma banda de guitarra ou era uma banda de teclados, e a gente era uma banda de guitarras. Mas nesse disco, abriu essa possibilidade, porque precisava de mais cor, né? Por causa dos timbres, miséria, eu fiz essa programação nos teclados, muitas músicas precisavam desse ingrediente. Então, aquilo abriu uma avenida para mim. E o Liminha foi muito parceiro, porque ele foi, eu lembro que ele investiu no estúdio, ele comprou um monte de equipamento, chamou um técnico americano, que era o Brad Gilderman, ele colocou, ele comprou um Mac para mim que não existia, ninguém tinha, que eu não sabia como existia para eu fazer as programações, deixou uma sala para eu ficar brincando com todos os teclados. A gente ficou, olha, foi um disco demorado, mas que o resultado compensou tudo, porque era um disco que tinha, assim, um equilíbrio muito grande, assim, que tinha músicas pop como o Flores, músicas estranhas como, sei lá, o Pulso, mas que viraram hit, músicas com um sonho, uma sonoridade muito especial como o Miséria. Eu acho que é um disco muito equilibrado, muito rico. A gente estava muito unido nessa época, assim, a gente tinha esse espírito nosso de cada um dar o seu melhor e a melhor ideia é a que deve prevalecer. Estava no auge, assim, foi muito bom. Nossa parceria com o Lininha também estava no auge, assim, então aquilo deu muito certo. E eu lembro, engraçado, eu lembro dessa história do Herbert ficar encafifado com o disco quando o disco saiu, porque foi um disco que ele, sei lá, acho que o Caetano falou bem, a gente entrou, assim, para um outro andar, para o último, a gente subiu na cobertura, assim, nessa coisa da MPB, né? As pessoas começaram a falar da gente como se a gente fosse genial e aquilo era uma descoberta e, ao mesmo tempo, era popular e aquilo tudo causou um frisson muito grande. Mas eu lembro que o Herbert, ele gostava do disco, sim, e não sabia que ele ficou tão fissurado, assim, mas eu lembro que ele gostava. E, Sérgio, eu ia perguntar exatamente isso, a importância do Liminha, porque, na época, era comum você ler nas resenhas que o Obleste queblom era o Sgt. Peppers, esse brasileiro, que era uma produção como nunca havia acontecido no Brasil, mas você falou a questão dos teclados, né? E eu te pergunto, o Tony Bellotto e o Marcelo Fromer não implicaram para eles? Foi tudo bem? Não, implicaram, sim. Todo mundo implicou, né? Todo mundo ficou com ciúme, assim, porque eu acho que eu tive aquela coisa, as guitarras nesse disco perderam importância, não que não sejam importantes, mas não dá para negar, né? E isso gerou uma sensação ruim, a gente tinha que tocar com programação e, aos poucos, eu vi que o pessoal achava isso ruim, achava que amarrava a gente, que a gente não era mais aquela banda. Gerou uma ciumeira e uma vontade de voltar... Eu acho que é uma estrada... A gente foi até... A gente poderia ter seguido. A minha impressão, assim, essa trilha que o Blaise Que Bom abriu, ela poderia ter sido... Ela poderia ter continuado, mas eu acho que teve uma coisa da banda de brecar. Eu acho que ela parou ali, né? Tanto é que a gente depois fez o Tudo ao Mesmo Tempo Agora e foi numa outra linha, assim, de guitarras ao extremo, né? E até sem nenhum teclado. Eu fui com a vingança dos guitarristas, mas é engraçado. Eu sempre fiquei com a sensação e fico ainda de que esse caminho poderia ter sido mais explorado por nós. Eu pensei nisso, porque, por exemplo, na faixa Deus e o Diabo, o que seria a guitarra meio que virou uma bateria eletrônica, não sei se... É um sampler, sim. A gente fez uma coisa que o guitarrista odeia. A gente sampliou os acordes, plane, sampliava, plane editou e depois eu toquei essas guitarras na bateria eletrônica. Então, imagina se esses caras, como é que eles ficaram? Não foi legal para eles nesse sentido. Mas como banda, eu já tinha ficado tanto tempo sem tocar uma nota num disco ou tocando duas notas que eu acho que eu merecia um momento assim. E, Sérgio, eu acho que o maior sucesso desse disco foi Flores. Tem muita gente que diz que é até o maior sucesso dos Titãs, mas eu acho que se a gente tirar Flores, talvez o maior sucesso do disco tenha sido o Pulso, com aquela letra que lista diversas doenças da alma e do corpo. Vocês imaginavam que essa música poderia alcançar esse sucesso quando vocês gravaram? não, eu acho que esse é um lado legal da gente como banda. A gente sempre acha que as coisas boas, independente do registro delas, são mais importantes. Em vez de ter três baladas, uma boa e duas médias, a gente prefere ter uma coisa diferente, especial, que diga algo de fato. E essa música é exatamente esse exemplo de que às vezes você apostar no improvável é a melhor aposta. Ou, pelo menos, quando ela vinga é uma coisa que você é duplamente premiado, porque é uma coisa que, fora o sucesso dela de rádio, etc., tem a riqueza dela como música dentro do universo do que se faz de música popular. Acho que a gente foi aprendendo um pouco isso, porque nosso disco de maior sucesso, o primeiro disco que fez sucesso nosso, que é o Cabeça e Dinossauro, a gente foi na contramão de muita coisa. Então, a gente fez um disco gritado, com temas não tão comuns, uma coisa totalmente fora do que se ouvia em música popular brasileira. E aquilo foi o que deu mais certo para a gente. acho que ficou gravado no nosso subconsciente que, quando a gente arrisca, a gente se dá melhor. E depois você vê o mesmo acústico, que foi um disco que a gente também arriscou, porque as pessoas, antes de a gente gravar, achavam titãs acústicos, uma banda de guitarra, como é que vai ser essa história dos caras que só ficam gritando e pulando no palco, vai fazer um disco acústico. e também foi um risco para a gente. A gente até hesitou em fazer e foi uma coisa que deu tão certo em vários sentidos que, como te digo, essa história de correr riscos para a gente acabou virando uma marca. Acho que a gente se dá melhor e tem mais prazer fazendo música dessa maneira. Sérgio, eu já li, não sei se foi na biografia de vocês, que Obleste e Blonde teria sido planejado como um disco duplo, que vocês teriam mais de 30 músicas prontas. Isso é verdade? Essas músicas chegaram a ser gravadas, ganharam algum registro? A gente tem umas demos que tem várias músicas que, por exemplo, eu estou lembrando aqui algumas que entraram no acústico, o Nem 5 Minutos Guardados era uma música que já estava feita. Se não me engano, aquela, tem uma que eu também é uma parceria com o Paulo que era a Melhor Forma, que é uma música que já existia. Dessas que foram para o acústico, mas tem várias outras. Depois a gente lançou um, não sei se você chegou a ouvir, é um E-Collection, que tem umas músicas que chamam, tem, Eu Prefiro Correr, Estrelas, Porta Principal, várias músicas que poderiam ter sido parte do Blast & Blast & Blast. E são boas músicas. Eu acho que até se Blast & Blast fosse um disco duplo, não ia fazer feio como disco duplo, porque tinha material muito bom ali que a gente não gravou. É, daria um bom boxe com essas demos, sobras. É, a gente tem vontade de fazer essas coisas, mas tem uma dificuldade tão grande de lidar com gravadores, com essa coisa mesquinha de não investir nada e tudo. Não vamos entrar nesse assunto, que é, vamos falar de coisa boa. É, o Charles já me falou sobre isso, mas aquela versão do Cabeça Dinossauro que vocês conseguiram colocar em termos, realmente, é muito legal. e, Sérgio, o que eu gosto muito nesse disco, como você já estava falando, é a pluralidade de ritmos explorados. Tem a sonoridade mais típica dos titães em flores, tem reggae lá no Camelo e o Dromedário, Medo é uma música bem metal, pesada, Miséria tem a coisa eletrônica, assim como outras, Deus e o Diabo, Faculdade. A introdução e a vinheta final Mauro e Quitéria deram esse sabor brasileiro de raiz para o disco, e essa variedade foi planejada ou foi algo que foi acontecendo? Não, foi acontecendo, mas eu acho que a gente sempre teve isso, da diversidade, você vê o nosso primeiro disco e o televisão, que são discos que não são tão bem resolvidos, eles já têm essa diversidade insensível e massacres, você fala, caramba, eu acho que o que é legal desse disco é que essa diversidade está bem equacionada, apesar de ter uma diversidade, tem um cuidado estético em que aquilo tem unidade, entendeu? Então, por aí passa um pouco essa história das guitarras também não serem tão distorcidas, de tudo ter uma pitada eletrônica, tudo ter uma cor de teclado, do tom das letras no geral do disco assim também, então eu acho que tem uma série de cuidados ali que fizeram com que o disco, mesmo com toda a diversidade, tenha uma unidade forte assim, que eu acho que é um grande mérito do disco. A música que eu mais gosto dos Titãs é Miséria, logo no início do disco. Você tem recordação como é que foi o processo de gravação, de concepção dessa música? Tenho. Eu fiz essa sequência, são dois módulos, que eu uso ali um modo meio nordestino e tinha feito no teclado e a gente, e o Arnaldo alguma vez, eu tendo feito isso, eu liguei para o Arnaldo e falei, cara, você não tem alguma coisa aí? Ele tinha essa letra do Miséria, ele tinha oferecido para uma banda chamava Gueto, não sei se você lembra, e era uma letra muito maior, ele tinha coisas bem assim, não era tão secas assim, ele falava dólar, ien, joias, diamantes, tinha um, assim, era uma letra enorme, tinha cheio de versos, e eu lembro que eu, quando eu vi, eu falei assim, caramba, isso pode combinar bem com essa coisa que eu tenho, e lembro de ter cortado alguns versos, dado uma editada, deixado mais seca a letra, e mostrei para o Arnaldo, e falou assim, porra, ficou ótimo assim, vamos tentar fazer algo assim, e um dia eu fui na casa do Paulo, e a gente começou a cantar em cima dessa sequência, que o Paulo tinha um gravador de quatro canais, seis canais, e a gente começou a formatar essa parte do encaixe da letra ali em cima daquela sequência, então acabou sendo essa parceria minha, do Arnaldo e do Paulo, e isso foi a composição, então ela sempre teve essa estrutura, essa coisa dos módulos e das frases ali modais que tem, já fazia parte da composição, e a gente foi, quando a gente foi gravar, a gente resolveu enfatizar isso mais ainda, então aí entrou a parte de programação rítmica, eletrônica, eu fui atrás dos timbres certos para que aquilo soasse diferente, lá no meu laboratório, no segundo andado nas nuvens, então tem muita coisa curiosa ali, porque eu lembro que tem umas percussões que na verdade fui eu que fiz, porque eu eu comecei a experimentar, eu deixei tudo sincado, todos os teclados e comecei a abrir os sons, eu abri os sons para achar combinações certas de timbres, e numa dessas eu abri um programa de percussão que tinha no teclado, e a percussão é exatamente na mesma divisão da sequência do teclado, mas ela soou totalmente diferente, ela soou como se fosse como se fosse pensada para instrumentos de percussão e era totalmente aleatório, mas eu lembro que eu chamei o Eliminha e ele falou puta, isso está demais, a gente tem que pôr, então a gente fez o disco assim, tudo a gente fez assim, a coisa do Mauro Quitéria, a gravação, ela tinha sido feita na praia com gravador cassete, então a gente pegou, passou isso para a fita grande e depois a gente tinha que encaixar isso no tempo, hoje em dia é fácil, você pega, você põe no ProTool, você põe ali Time Stretch, você coloca mandamentos, naquela época isso era um parto, então a gente teve que acelerar a fita para gravar e fazer o sampler no andamento certo para caber ali na, então foi assim, era um artesanato e uma dedicação muito grande para cada música ficar do jeito que a gente imaginava que deveria ser, essa música eu lembro que a gente foi masterizar lá no Nova York com um cara, eu não sou bom de nomes, mas um cara que tinha feito todos os grandes discos da nova música, ele tinha assim, era um cara blasé, como esses gringos às vezes são, e eu fui com o Liminha, e aí quando o cara pôs o Miséria, quando ele começou a ouvir o Miséria, ele pirou, ele olhava para trás e falava, cara, de onde vocês tiraram isso? Ele enlouqueceu, então é um disco que já deu provas que tem uma coisa muito, fora ter sido muito bem gravado, acho que ele tem um som, até hoje quando eu ponho assim o Miséria, eu falo, caramba, é um puta som ainda. É, o negócio vem forte mesmo. Vem forte, vem forte. E, Sérgio, fazer uma pergunta que se eu não fizer as pessoas vão reclamar, você já deve ter respondido mil vezes, o que que significa o Obléssic Blom, quem deu esse título ao álbum? O Obléssic Blom era, o Mauro falava, Obléssic Blom, só não vem lá, era o finlandês, o Obléssic Blom, a gente perguntou para ele, ele disse que eram os primeiros homens que habitaram a Terra, essa definição dele para essa palavra, para o Obléssic Blom. Entre nós, eu acho que ele fazia isso como uma coisa percussiva, assim, pelas palavras, quando a gente perguntou para ele, ele saiu com essa, porque ele tinha, ele vivia nesse universo dele aí, de que ele falava uma língua que era mistura de várias línguas, porque ele tinha morado no porto quando ele era criança, ele ouvia todo mundo falando, cada um falava uma língua e aquilo, enfim, era uma figura. E, Sérgio, chegando ao final aqui, Obléssic Blom gerou uma turnê grande, e que, salvo engano, foi encerrada no Rock in Rio 2, no Maracanã. E uma vez, eu perguntei para o Charles, até quando eu fiz o livro do Rock in Rio, as lembranças dele daquele show, e queria fazer a mesma pergunta para você. Quais as suas lembranças daquele dia lá de tocar com Fate No More, Guns N' Roses? Como é que foi? Olha, foi uma lembrança, a gente sempre, naquela época, tinha aquele complexo de que o som não está bom para a gente, sabe? Os gringos, que não é, é uma queixa que é pertinente, porque é verdade, né? Mas, eu lembro de ter ido ver o Guns N' Roses antes de estourar, abrindo para os Stones, e era a mesma coisa, eles tocavam com um som baixinho quando os Stones entravam, era, caiu o mundo. Então, você tem que saber ali o seu lugar e lidar com isso, não dá para ficar resmungando e reclamando, mas na época a gente ficou um pouco assim, porque a gente tinha feito alguns festivais antes, e eu lembro que quando a gente fez o disco do Jesus, assim, também num festival, acho que era no Hollywood Rock, a gente foi muito bem, assim, porque a gente vinha do cabeça e a gente pegou o público de rock brasileiro, parece que, finalmente, a galera que só gosta de rock gringo falou assim, puta, essa banda aqui brasileira dá um caldo, vou apostar nela. A gente sentiu que o público era muito nosso, né? Nesse show aí do Maracanã, eu acho que a gente saiu um pouco assim com essa sensação, o som não estava tão bom, mas quando eu vejo essas imagens, às vezes, assim, que tem no YouTube, o Nando Cantando Marvin ou mesmo o Polícia, sempre, é uma reação absurda, né? É que a gente, a gente, às vezes, quando você é jovem, você quer tudo, né? Tudo mais um pouco. Bom, eu estava lá e realmente posso falar que foi impressionante aquele show. E uma curiosidade, Sérgio, você, o show que você viu dos Rolling Stones com Guns N' Roses abrindo, o Living Color também participou? Foi, foi isso aí, é dos Two Wheels, né? Eu vim em Nova York. Nossa, você também, hein? E, Sérgio, já que a gente está falando em show, eu estou escutando um papo por aí de comemoração de 40 anos dos Titãs, eu queria saber se tem aí a possibilidade, se vocês têm planos de reunir todos os Titãs para uma torneia ou então para uma série de shows? É, tem essa possibilidade, né? É como eu costumo dizer, já me fizeram várias vezes essa pergunta. Na nossa parte, isso ia ser a melhor celebração, fazer com todos os integrantes. Agora, para que isso aconteça, a gente depende deles concordarem, das agendas darem certo, etc, etc e tal. Fora isso, talvez, esse formato que os fãs imaginam, sonham, que é assim, a banda toda tocando junto, o repertório inteiro, é quase inviável, porque, assim, eles não tocam suas músicas há séculos, é um puta trabalho. Então, assim, a maneira que eu imagino que isso possa ser viabilizado é a gente tocar e ter eles como convidados, cada um e duas músicas, e a gente faz um grande finale com todos juntos, de duas, quatro músicas, algo assim para facilitar que isso aconteça, você entende? Eu acho que se você fica com esse projeto, assim, todos vão tocar todo o repertório, tirar tudo e fazer o Arnaldo ficar ali fazendo backing dez músicas, aí a coisa fica meio inviável. Eu sei que é um sonho de muita gente isso, e eu até entendo porque bandas que eu sou fã, eu gostaria de ver assim também, mas acho que isso é difícil de rolar. Mas o outro não, o outro eu acho bem provável. Você tem razão, fica difícil imaginar o Branco Mela, ele está nos Titãs, mais fácil, mas o Arnaldo Antunes lá fazendo backing voa que eu realmente é... Pensa bem, o Arnaldo ficar quinze músicas fazendo backing com o Clor, o Nando tirar todas as músicas no baixo, o Charles também já acha que não toca um bom tempo, bateria, e por aí vai, acho que isso não é... Vira uma coisa assim, um problema, o convite vira um problema. Então acho que se você falar, vem, canta duas músicas, no final a gente faz quatro juntas cada... eu acho que é uma coisa que é mais fácil e acho que provável que aconteça. É. E Sérgio, para finalizar, eu queria saber quais são os cinco discos que formaram o Sérgio Brito? Caramba! Ó, cinco discos, eu vou... Eu vou falar aqui, mas não necessariamente são esses. Mas assim... É sempre assim. Não, eu penso assim, um disco de Bossa Nova, que é o Chega de Saudade do João Gilberto, por inúmeros motivos, ali tem clássicos, tem tudo que... de melhor da Bossa Nova, né? O grande intérprete, o instrumentista, as grandes músicas do Tom Jobim e o tipo de arranjo, né? Até esse tipo de orquestração que o Jobim fazia é uma coisa que até, por exemplo, no tradição eu usei essas madeiras com cordas, que era o que o Jobim fazia. Ele fazia uma instrumentação, a orquestra era mais leve, né? Com outra escolha de instrumento. Então esse disco é mega clássico, né? Eu acho que outro disco que já para ir para o outro lado é o do London Collin, né? Do Clash, porque eles têm essa história também que dessa diversidade ali já aparece bem claro, né? Apesar de ser uma banda punk, toda aquela energia, aquela coisa cultural e visceral, eles também têm uma diversidade muito grande e têm também ali algumas pitadas de sofisticação de ingredientes diferentes, né? Musicais que depois vão aparecer até mais claramente, mas eu acho um disco muito rico e cheio de diversidade, mas com uma unidade forte. Disco dos Beatles, sempre tem que escolher pelo menos um, né? Porque, senão, é sacanagem. Eu fico com o revólver, porque o revólver é um... parece que é o Tony Point ali, a hora antes deles virarem aquela mega banda que fez o Sgt. Peppers e fez aqueles outros discos mais maduros, né? Ele tem ali coisas experimentais, mas ainda incipientes e tem ainda aquela coisa mais rock and roll. Eu adoro esse disco, o revólver. Já estou em três, né? Eu vou pensar aqui um dos... um disco do... dos Stones, mas talvez não muito lembrado, mas que eu tenho um carinho muito grande, porque é um disco que eu gosto muito, que é o Tattoo You. O Tattoo You, acho que é o... na minha visão, é o último grande disco dos Stones, assim, porque ele tem canções antológicas, é um disco que tem uma estética todo ele maravilhoso, tem grandes símbolos, a banda está voando, eu acho esse disco maravilhoso. Falta um ou faltam mais? Falta um. Falta um? Não, faltam dois. Faltam dois. Então, eu vou escolher, deixa eu pensar aqui, aquele disco da Tropicale, aquele que tem aquele retrato famoso e com todos esses grandes talentos aí, porque aquilo ali era uma quantidade de gente talentosa, tanto os arranjos do Duprá, as canções do Gil e do Caetano, as letras do Capinã e do Torquato, a voz da Gal, aquilo era um Tom Zé com toda a originalidade dele, aquilo é um momento histórico também da música popular brasileira. e deixa eu pensar aqui, está faltando um. Eu vou ficar, eu acho que eu vou ficar com o disco dos Novos Baianos, cara, porque assim, eu acabou chorando, porque eu acho que o Novos Baianos é uma banda de rock, a gente está falando tanto dessa história de música brasileira e rock e tal, é uma banda de rock que talvez melhor sobre, eu devia falar um dos Mutantes também, mas enfim, já que eu falei primeiro dos Novos Baianos, mas são as duas grandes bandas de rock, assim, daquela pré-annos 80, porque os Novos Baianos têm essa coisa incrível de misturar essa coisa brasileira com samba mesmo, com rock, de uma maneira muito feliz, também aquela velha coisa, grandes canções, ótimos letristas, grandes instrumentistas, acho que talvez a banda com os melhores instrumentistas que o Brasil já teve, você pegar cada um deles, assim, é uma banda incrível. É, uma boa discoteca básica. E você acha... Meio maluca, mas... Ah, não, mas... Eu encerrei aqui, quero saber se você tem algo a acrescentar. Não, acho que a gente falou tudo, né? Pelo menos estou satisfeitíssimo. Bom, eu também estou. Obrigado mais uma vez. Tenho certeza que o pessoal que acompanha o canal vai gostar bastante de saber das histórias do Obleste Quiblon e também escutar o seu novo single. A gente vai colocar o link aqui na descrição. também está em todos os serviços de streaming, você acha facilmente. Então, eu te agradeço e deixa aqui no comentário o que vocês acharam da entrevista, o que vocês acharam das músicas novas do Sérgio Brito e qualquer dia a gente volta. Tchau, tchau.